Uma experiência que eu te contei semana passada, a gente soltou um vídeo aqui, veio inscrito me visitar, na sexta-feira, passada, e aí eu fui na Pondoro Nova. Cheguei na Pondoro Nova, de máscara, não pode entrar sem máscara, entramos, enfim, e existe uma engrenagem lógica ali de fila, se você quer um produto, você... Enfim, cheguei na Pondoro, peguei a fichinha, entrei, e eu fui para a parte de Salgado, fui mostrando para ele, para o Maicon, Maicon, olha esse bolo, é porque eu chamo aqui perna longa, lá eu chamo de bolo mesclado, isso vende muito, e fui mostrando para ele. E a Beatriz, ela já de antena ligada. Aí o Maicon, será que o Geraldo Pizzaiolo está aqui? Será que o Dr. Bonfim está aqui? Será que o Everton Santana? E o Denis? Ou seja, aí a Beatriz, nossa, vocês conhecem todo mundo daqui? Aí a gente conhece. E até então eu estava de máscara, ninguém me reconheceu. Aí ele falou, e o que a gente vai pegar, Fábio? Eu falei, vamos nos posicionar ali, que vai vir uma pessoa atender a gente. Aí eu fui para esse Fihra Turca, fui para aquela parte de Salgado, os baguetes e tudo mais. Olha aí o Geraldo Santana, um abraço para o Geraldo. Eu só me posicionei no lugar, automaticamente já veio a funcionária sabendo o que eu queria. Isso é o que? É treinamento que você fez na sua equipe. Ela já foi abrindo, o que vocês vão querer? Por quê? Eu estava direcionado para aquele produto. Aí, enfim, chegou uma hora que o Maicon não estava me entendendo, eu baixei a máscara e aí elas me reconheceram. Ah, o Fábio, do Família Mozzarella, que legal, tal, não sei o quê. Você veio aqui e tudo mais. A Beatriz, muito sabiamente, você vai gravar vídeo, né? Pegando os produtos aqui para gravar vídeo. Eu falei, é, vou aqui aproveitar o que tiver de melhor aqui para poder levar para a Padoca. Ela é legal, é uma moça de óculos também, que é o que estava... A Carla, um abraço para a Carla. Ela estava recebendo, pegando os produtos para a gente e, ao mesmo tempo que ela estava pegando a parte de salgado, ela estava atendendo na parte de pão. Na parte de pão, foi ela que me atendeu no caixa, na hora de ir embora. Ou seja, batia, escanteia e corria para cabecear e voltava para a zaga para defender ainda. Fábio, essa equipe está trabalhando muito, 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 né, Maria? Olha, nas três pangoros, nossa, olha, muito orgulho dessa equipe toda. Tudo dentro, desculpa, tudo dentro desse negócio de venda, a gente é assim, tem que identificar o perfil, né? Quando o cliente entra na loja, você já vê o que que, onde que ele está buscando o produto. Se ele olhou para a geladeira, no meu caso lá, ou ele está procurando um queijo fresco, ou uma salsicha, uma manteiga, uma margarina, e você deu tempo do cliente observar, se ele ficou ali buscando muito, e é uma poluição visual para quem não está acostumado com o ambiente, você pergunta, posso te ajudar? Ah, vim comprar salsicha. Ok. Aí você já percebe pelo horário. Bom, são seis horas da tarde, seis horas da noite. O que que ele veio buscar com salsicha? Ele vai fazer com arroz? Então ele pode precisar do molho de tomate. Aí você vai precisar do molho de tomate? Que é o lance de oferecer o produto. Isso mesmo. Relacionado com aquilo que ele foi pegando. Bom, ele pegou salsicha e pegou pão. Opa, vai sair um hot dog daí. Então eu tenho batata palha para vender. Mas ele vai precisar do molho também. Será que ele tem a maionese? Será que ele tem a mostarda? Ou seja, já monta na sua cabeça o que o cliente tem de possibilidade de compra ali. Isso é uma coisa simples. Mostrei um vídeo aqui antes de começar, antes de vocês chegarem. Eu falei, olha, Denis, a estratégia que a gente utiliza. O pãozinho a gente vai soltando de duas em duas esteiras, aquela história toda. E aconteceu, eu consegui gravar isso na prática e mostrar para o Denis, que eu deixo faltar pão de propósito, muitas vezes, para segurar o cliente ali três, quatro minutinhos na fila para ele observar os bolos e tudo mais. E na hora que aconteceu isso, era domingo, cinco e dezoito. Aí na hora que aconteceu isso, eu vi que o pão estava assando, monitorando toda a padaria e assistindo o Champions League ainda. Aí eu peguei e dei o comando para funcionário. Olha, desce os bolos que estão lá em cima, porque a mesa já está esvaziando de bolo. Vende muito bolo no domingo. Desce os bolos. Aí ela foi, pegou os bolos e a pessoa esperando o pão sair. Desceu no cesto, os bolos, e foi posicionando, pesando, colocando o preço. E a mulher só de olho aqui. Tudo que a menina fazia. Aí ela pegou, colocou em cima do balcão de bolos e virou as costas para subir para pegar o pão. O que aconteceu? A mulher foi lá e escolheu o bolo. Ou seja, é uma venda, mas é muito fácil de se fazer essa venda. Muito fácil. Ela saiu de lá com bolo fresco e com pão quente. Será que ela vai voltar amanhã? Com certeza. E isso é fazer venda. Então, quando a gente fala em... Como é que eu sou, como é que eu faço, então, para vender mais na minha padaria? Você tem que trabalhar com as pessoas certas. Primeiro, pessoas que gostem de vender. Ah, eu sou tímido, não gosto de oferecer. Essa pessoa não pode estar no balcão da sua padaria oferecendo. Ela vai ter uma grande dificuldade. Você pode treinar ela. Todo mundo recebendo treinamento pode ficar bom. Mas se ela não tem um perfil, você pode encontrar uma outra função para ela. Mesmo assim, ela continuará sendo vendedora se ela for uma boa funcionária. Agora, o nosso trabalho, né? Exercitar isso. A Maria fez, pessoal, um trabalho nessa pandemia incrível na nossa Pandoro lá do Eloy Chaves porque a nossa venda de panificação e confeitaria aumentou de forma extraordinária, não é? Então, a gente precisa abrir a cabeça da Maria e estudar o que ela vem fazendo lá. Não é ela sozinha. Quando eu falo ela, a equipe inteira. Mas ela comanda, né? Mais representado pelo trabalho dela, que todo dia está lá. E, Fábio, a Maria, quando ela folga, ela vai na padaria, viu? Ela vai. Ela vai trabalhar. Não, não. Ela vai trabalhar. Porque ela fica preocupada se as coisas vão sair, se as encomendas vão sair, se os clientes vão perguntar de produto novo. Ela tem uma lista de telefone de cliente que não é brincadeira. Aliás, eu vou falar sobre isso também aqui. Já o Denis vai falar um pouquinho. É muito importante isso. O tempo de resposta do cliente. Quando o cliente manda alguma coisa hoje, pessoal, para a gente no WhatsApp, no Instagram, mas ele tem um contato direto com a empresa, com os gerentes, e eles têm o contato dos clientes. Isso é maravilhoso. O seu gerente tem que ter contato dos clientes. A resposta tem que ser rápida. Por isso que a Maria se dedica tanto. Então, ela vai para a casa dela e fica lá mandando foto dos produtos da padaria para o banco de clientes que ela tem. O Noé, à noite, ele me liga. Ele está fazendo venda para supermercado fora. Ele sai da padaria, acaba o horário dele. A equipe pensa assim, o Noé foi descansar agora. Não, ele está batendo na porta de supermercado para fazer venda para eles. Então, nós conquistamos aí sete, oito clientes de supermercados aqui em Jundiaí. Como? Com o Noé. Essa é a nossa equipe de vendas. Então, pessoal, você não sabe o que fazer para fazer para a sua padaria vender mais? A gente tem que aprender com eles aqui. Por isso que eu os trouxe. É incrível. Noé, tem que ter determinação. Tem que amar o que faz, não é? Tem. Tem que amar o que faz. Tem que gostar daquilo lá. E a hora que o Fábio falou do molho, da salsicha, tudo, tem a cestinha também. Eu costumo falar para as atendentes, as vendedoras, vender um pãozinho, pega uma cestinha. Porque a pessoa que sai com a cestinha, sai colocando dentro da cestinha. Às vezes, com a mão, com a criança, não consegue pegar mais coisa. Olha aí, que dica legal. Já tem até cliente que fala assim, isso é uma tática sua. Eu falei, opa, para vender, vamos vender. Estratégia. Mas isso aconteceu, não é? Com essa mulher que eu citei, que comprou bolo, eu mostrei para o Denis, e até falei, ó, o meu filho, o meu filho que está ali, o Bruno, ele deveria... A mulher estava com a mão cheia. E eu não tenho cestinha lá. Infelizmente, mas é uma boa ideia. Não, cestinha é bom, viu, Fábio? Bom, ótimo. Vou colocar em prática isso. A mulher não cabia mais nada. Ela pediu ajuda para um outro cliente para pegar um produto, uma água tônica. E o meu filho estava no caixa. O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter ido lá, deveria ter esvaziado a mão dela, colocado separado no caixa, já embalando, colocando na sacolinha, para dar a possibilidade dela gastar mais. Talvez ela quisesse gastar mais, só que não tinha como. Música 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 Música